olá lindezas hoje é dia no canal por aí no vídeo isso nunca aconteceu, a gente nunca gravou mas estou com a rinite atacada, ignorem e a gente vai falar o que a gente achou desse restaurante a gente vai mostrar tipo detalhes a comida, a gente não provou ainda a pessoa ali está ansiosa é isso então, agora a gente vai provar a entrada deles essa é a entrada deles bem, bem bonita obrigada e agora vamos provar, vai amor prova aí diga o que você acha bom, qual que você pegou? esse aqui? acho que é shimeji com salmada e aí chegaram mais coisinhas aqui ó, ali tem mais entrada, acho que é entrada né, ou não lula talmão shimeji hot roll e é isso que veio aí eu pedi tare também, porque eu não como sem tare, né vocês sabem vai ser umas entradinhas bem assim você vê que é artesanal mesmo agora vamos provar o Danda já provou, agora sou eu vai, qual que você vai provar? eu vou provar esse aqui ó, que eu achei bem diferente bem bonitinho alguma coisa alguma coisa de maracujá, laranja, será? não sei parece uma geleinha né sim vou colar um pouquinho no par eu nem sei se é doce ou salgado, mas não sei demorou muito hein é doce realmente, é uma geleinha não como se tivesse uma casquinha em volta é bem bom, gostei agora a gente vai provar esse aqui ó, que é um verde e a gente não sabe não temos ideia do que é se é gostoso, se não é vou pegar o meu, o Danda vai pegar o dele vamos provar ó é o que? eu acho que sim bom, vamos lá eu não gostei, parece chá verde eu quero ensinar lá gostou? eu acho que é chá verde parece, não sei parece chá verde, eu não sei tem um gosto diferente gosto de coisa verde mesmo, mas não é meu preferido não, não gostei sinceramente você mais é esse aqui você provou o primeiro? qual? que mais provei? eu também agora a gente vai continuar comendo aqui as outras coisas tem lula que eu amo ah, esqueci de falar, esse rodízio é o completo né especial, não sei completo tem um rodízio normal, o básico mas a gente pegou o completo que já vem lula, vem camarão vem outras coisas que a gente gosta muito então, não pedimos bebida ainda pra poder né porrava o estômago que a gente tá com fome e é isso então a gente vai continuar comendo aqui eu vou gravando pra vocês as coisas diferentes que a gente for comendo são boas e são as normas eu vou gravar eu vou gravar eu vou gravar a gente pediu temaki também a gente pediu de filadélfia com cream cheese e cebolinha ai meu nariz tá coçando e aí, é gostoso? provado? agora vamos provar como eu disse pra vocês gente a gente pediu o rodízio especial então, ele vem lula e vem camarão tem lula assim também né lula sem tá empanadinha e as outras coisas que a gente pediu também mas assim, o diferencial deles é isso basicamente né do rodízio normal pro outro é que vem o a lula e o camarão que a gente gosta muito inclusive agora eu vou provar essa lula e esse camarão e vamos ver peguei a lula bem com esse molhinho aqui ó só que eu gosto de assar no taré fiquei na pessoa que é viciada em taré como é? hummm muito gostosa mais fininha do que as outras né que a gente costuma muito boa chegou combinado agora como vocês podem ver tem bastante hummm tem medo não? vocês podem ver ó bem bonitinho e agora vamos provar tem a minha colergia japa não vai mais poder vir corta essa coisa eu peguei esse aqui é uma gravitaria agora que a gente já comeu já estamos cheinhos né a gente pediu a sobremesa gente a sobremesa que está inclusa no rodízio é essa daqui ó que é sorvete de creme com que que é isso? um rolinho primavera de chocolate? e tinha sorvete de papaya também incluso mas não gostamos então a gente vai tomar o sorvetinho agora foi? tchau obrigada tchau tchau obrigada corre não corre não corre não oi lindezas então bora lá falar do restaurante que que a gente achou foi no restaurante amato aqui em santo andré no bairro jardim e assim a nossa opinião ficou dividida sinceramente a gente não achou que foi o pior restaurante que a gente já foi mas também não nos surpreendeu assim não foi o restaurante nossa que maravilha sabe não oi? o Danda já mandou a real o atendimento que que você achou amor do atendimento eu achei que deixou a desejar sinceramente assim a gente tinha que ficar meio que sabe rodízio mas você não tem que ficar toda hora chamando o garçom ele deveria ter isso em mente que ele tem que sempre passar e lá não acontecia isso o garçom ele demorava pra passar a comida demorava pra chegar né amor? sim inclusive a gente pegou um joe pediu pedimos um joe flambado que demorou muito né? a gente pediu rodízio especial não foi o simples o básico foi o especial cerca de 90 reais cada um né amor? 79 cerca de 79 reais cada um mas era 10 reais a diferença só e a gente pediu duas H2O pra beber foi uma só foi uma só no Furundu? foi uma só como assim de praxe todo rodízio japonês tinha sobremesa também só que eu achei também meio os sabores do sorvete só tinha dois sabores é geralmente tem mais né gente? chocolate, morango sim lá tinha dois sabores só que era o de papaya e creme a variedade do sushi também não era muito muito boa a gente já foi em restaurantes melhores em peso ok né? toda hora eles iam lá limpar eu acho que é isso gente não foi um restaurante maravilhoso que a gente foi não foi o melhor mas também não foi o pior a gente já foi em piores aquele lá de Itaiai lembra? então assim que nota que a gente dá pra esse restaurante? 5,5 acho que eu dou 6 6 pra arredondar assim não é assim o pior restaurante do mundo mas não como eu disse não nos surpreendeu e foi assim uma ideia que a gente teve de ir em outro diferente que a gente tem os que a gente gosta mas sobretudo casal por aí é pra isso é pra gente conhecer lugares novos pra gente compartilhar isso com vocês nem sempre lugares legais quem acompanha o blog já viu que já tiveram lugares ruins infelizmente não é legal gastar dinheiro com coisas ruins não é legal mas já fica a dica pra vocês beleza? espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aqui embaixo se vocês querem que é que a gente grava mais casal por aí em vídeo que eu particularmente acho muito legal essa ideia de gravar em vídeo do que fica lendo escrevendo porque tem gente que não pode parar assim não tem tempo de parar e ler um post blog então não vai mais ter texto não mas se eles quiserem que tenha texto eu posso fazer o que for preferência de vocês ou post no blog ou no youtube entendi o que você prefere? não entendi então é isso meus lindezas eu espero muito que vocês tenham gostado como eu disse não esquece desculpa não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho de notificações e um beijo enorme no coração de vocês dá tchau amor tchau 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 From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul